Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias e Casa de Carnes Barra Alegre. E aí parceiro, carro pipou, o que tá pegando aí? A bateria tá no pé. Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821-8870. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de 119,90 a base de troca no Gildomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama, Empatiga, 3821-8870. Bateria KF. E atenção, 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 casa de carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Não aceitamos cartão de crédito ou débito. Aceitamos pagamento somente em dinheiro. Temperamos a sua carne. Estamos atendendo também no varejo. Casa de Carnes Barra Alegre, atendimento de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde. Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre, 3824-8094. Zap Carnes, 98753-8760. Um homem e uma mulher, ambos de 18 anos e dois adolescentes de 16 e 17 anos, foram detidos pela polícia militar de Coronel Fabriciano, suspeitos de tráfico de drogas. O crime aconteceu na madrugada de ontem, na rua Padre Américo Magalhães, no bairro Santa Terezinha, em Coronel Fabriciano. De acordo com informações passadas pela polícia militar, uma operação foi desencadeada. E durante os trabalhos e o cerco que foi realizado pelos militares, eles acompanharam o momento em que o jovem adulto fez contato com um adolescente de 16 anos, que foi em sua casa. O adolescente saiu, foi na casa de uma pessoa e voltou entregando um pacote ao suspeito. Os militares iniciaram aí o cerco. E ele foi abordado na rua Padre Américo Magalhães. Durante as buscas pessoais, foi constatado que o pacote repassado para o indivíduo se tratava de maconha. Os policiais, por saberem onde estavam sendo guardadas as drogas, foram ao local. E um adolescente de 17 anos, assim que notou a presença policial, dispensou algo no pátio da Igreja Católica do bairro. Foi feita uma verificação do material e a polícia encontrou maconha. Dando prosseguimento aos trabalhos, militares se deslocaram até a casa de onde a droga havia sido retirada. E neste local encontraram uma mulher de 18 anos, que é apontada como responsável por repassar a droga e recolher o dinheiro dos menores de idade, que ficam nas vendas dos entorpecentes. Na residência foi localizado também um pacote com as mesmas características localizadas com os menores e com o usuário. As drogas encontradas foram duas pedras de crack, quatro buchas de maconha, um celular e cento e vinte reais em dinheiro. Diante dos fatos, os adultos foram presos e os jovens apreendidos, juntamente com os materiais e todos conduzidos para a delegacia de polícia. A polícia militar foi acionada na noite de ontem por uma vítima, um rapaz que foi roubado na avenida Vitória Régia, próximo ao número 416, no bairro São Domingos, em Coronel Fabriciano. De acordo com a vítima, ele estava transitando, andando pela avenida Vitória Régia, próximo ao cruzamento com a rua Girassol, quando foi surpreendido por dois indivíduos, dois homens, em uma motocicleta alta de cor preta, tendo carona sem desembarcar da motocicleta, anunciado roubo e apontado para ele um revólver, roubando dele a sua mochila. A vítima acrescentou aos militares que chegaram ao local que no interior da mochila tinha uma caixa de som JBL, um celular Samsung de cor preta, um cartão de banco e pertences pessoais. Ainda segundo a vítima, o autor que conduzia a motocicleta aparentava 20 anos, era alto, cor branca, trajava bermuda branca e verde, blusa preta. Já o outro autor que portava arma de fogo era de cor morena, aparentava ser adolescente, trajava bermuda que não soube informar a cor e camisa de cor vermelha. Foram realizados pela polícia militar rastreamento nas redondezas. Contudo, até o momento, não houve êxito em encontrar os ladrões. As equipes militares fizeram diligências na tentativa de verificar câmeras nas proximidades do local do fato. Porém, sem êxito, a polícia militar segue o rastreamento no intuito de encontrar os autores do roubo. E em uma operação militar para averiguar denúncia de que autores estariam traficando drogas, em um bar localizado na Avenida Selim José de Sales, 2063, no bairro Canã, em Ipatinga, foi realizada abordagem no referido estabelecimento neste bar. O fato aconteceu nesta madrugada, 1h54 da manhã, onde, após buscas e demais diligências, eles localizaram seis papelotes de cocaína, quatro buchas de maconha, R$ 77,00 em dinheiro e um telefone celular. De um maior de idade, John Kennedy Oliveira do Carmo, 31 anos, e dois menores de idade, um de 16 e o outro de 17 anos. O autor maior de idade foi preso, os menores apreendidos juntamente com os materiais ilícitos, e todos foram encaminhados para a delegacia de polícia. E um grande volume de drogas foram retiradas de circulação no município de Coronel Fabriciano. De acordo com informações, a polícia militar prendeu dois autores por tráfico de drogas. O repórter Jota Passos conversou com o Tenente Bretas, do 58º Batalhão de Polícia Militar de Coronel Fabriciano, que traz mais detalhes sobre esta ocorrência policial. A participação do Tenente Bretas nos trazendo os detalhes desta ocorrência. Exatamente, Jota. Nós conseguimos efetuar a prisão de dois indivíduos, extremamente conhecidos no meio policial. O maior deles, o Danilo Santos da Silva, o famigerado, o Sementinha, bastante conhecido na região do bairro Morada do Vale e Aparecida do Norte, em Coronel Fabriciano. Hoje, o serviço de inteligência passou a monitorá-lo diante de uma visão privilegiada que eles têm lá do morro e visualizaram os indivíduos recepcionando alguns usuários, entregando alguns entorpecentes para os usuários. A Mike Papa, da 178 Companhia, o Cabo Vanderson, muito bom de serviço, conseguiu interceptá-los. As equipes do Tático Móvel chegaram em apoio e, graças a Deus, conseguimos localizar aí uma quantidade significativa de entorpecentes. 30 pedras de craque, 10 porções de maconha, 10 pinos de cocaína, uma quantidade significativa de dinheiro também. E quando abordado, ele tentou fuga ou reagiu? Qual foi o comportamento dele? Na verdade, inicialmente, durante a primeira tentativa de abordagem das Mike Papas, das motos, eles evadiram o sentido de Rua Goiás, que é um morro muito íngreme. E aí nós realizamos cerco no local, visualizamos a direção em que eles percorreram, eles chegaram até a quebrar um portão de uma residência aqui na Rua Goiás. E aí, um trabalho em equipe, da equipe Tático Móvel e das Mike Papas da 178, a gente conseguiu interceptá-los. E o que chama a atenção é que completou a maioridade recentemente, né? Recentemente, semana passada, já deu bastante trabalho para nós. Acredito que dessa vez, com a graça de Deus, o apoio da autoridade de polícia judiciária, do Ministério Público e do Judiciário, nós vamos ter condenação dele aí. E quando, na verdade, quando menor, a maioridade esqueceu que havia completado a maioridade? Exatamente, Jota. Um dos maiores problemas que a gente tem no meio policial é a residência, né? A recidiva, né? De menores de idade. Esse rapaz, desde que eu cheguei na unidade, ele está envolvido em pelo menos três ocorrências de destaque, quando menor. Acredito que só eu já aprendi duas vezes. Em uma das ocorrências, é o principal suspeito de um homicídio consumado. Então, é um rapaz aí que já aprontou bastante para nós. De alta periculosidade, né? Altíssima, altíssima. Não aparenta, né? Não aparenta, mas é. É por isso que aquele papel da polícia é fundamental, né? Tênis de Breda, de abordagem nas ruas, porque o bom não traz estrela. E a polícia não confia, ela confere. Exatamente. Eu acho que a polícia em Coronel Fabriciano está demonstrando que, apesar da desvalorização do Estado, apesar de todos os intemperes que a gente enfrenta aí, nós estamos prestando um excelente serviço para a sociedade. E informações divulgadas pelo delegado Marcelo Franco Marino, titular da Delegacia de Homicídios de Ipatinga, destacou que Emanuela Souza Lima Ribeiro, de 22 anos, que foi encontrada morta à margem do Ribeirão Ipanema, entre o Parque Ipanema e o bairro Iguaçu, em Ipatinga, na noite do dia 23 de abril deste ano, foi estuprada, agredida violentamente e morta, asfixiada por meio de esganadura. O que quer dizer que são... Quando são usadas as mãos em volta do pescoço da vítima? Segundo o delegado, estas são as conclusões das investigações da polícia civil sobre o assassinato de Emanuela. Um outro destaque frisado pela polícia civil é que a morte de Emanuela não teve nenhuma ligação com o roubo seguido de morte, ou seja, latrocínio, de uma outra mulher, Daiane da Silva Alves, de 30 anos, que foi localizada em uma mata entre o campo de futebol do bairro Novo Cruzeiro e o cartódromo no último dia 20 de fevereiro deste ano. O delegado destacou esta questão porque surgiram boatos nas mídias sociais a respeito da ligação entre esses dois crimes que teriam sido cometidos por um assassino em série, ou seja, um serial killer, ou que as duas vítimas fossem irmãs. Mas nenhum caso tem ligação com o outro. E o delegado desmentiu todo este processo antes de repassar as conclusões das investigações sobre o assassinato de Emanuela. Os dois homens que foram indiciados pelo crime de Emanuela, Wesley dos Reis Albino Silva, 29 anos, e Giovanni Lino Damasceno, de 52 anos, encontram-se recolhidos ao sistema prisional do Vale do Aço mediante mandatos de prisão preventiva. Eles negaram qualquer participação no crime. Uma outra explicação da Polícia Civil é que a jovem se viciou em craque e passou a morar na rua, além de se prostituir para manter o vício. Ela entregava uma parte do dinheiro da prostituição para o dadinho, que é o apelido de Wesley. Porém, em um certo momento, Emanuela deixou de repassar as quantias recebidas pelos encontros, situação que provocou várias brigas entre eles. A testemunha teria visto o suspeito cravar uma faca no chão, dizendo que os dias dela estavam contados. O outro suspeito, Giovanni, que é conhecido também como Coroa, um apelido, seria envolvido com tráfico de drogas. Ele cobrava da vítima uma suposta dívida de entorpecentes. A Polícia Militar conseguiu informações a respeito dos dois suspeitos, na época do crime que foi revelado, que eles teriam sido vistos em companhia da vítima Emanuela. Wesley, ao notar a chegada dos policiais, chegou a atravessar o Ribeirão Ipanema, antes de ser preso pelas equipes durante o cerco. Diante das contradições, ele teria acusado Giovanni de ser o autor do homicídio, onde as versões dos suspeitos foram derrubadas mediante as investigações. A partir do flagrante, a Polícia Civil conseguiu outras provas, outros elementos de convicção da infração, colhendo depoimentos, produzindo provas periciais importantes, onde foi concluído que a morte de Emanuela havia sido uma verdadeira tortura. A vítima foi brutalmente violentada sexualmente e muito agredida antes de morrer. Ainda de acordo com o delegado, os dois suspeitos possuem extensa ficha criminal. Repórter Sandra Serafim.